Quem sabe se eu morro amanhã? É a única do meu sangue e quero vê-la. Porque estes não são nada a Deus. Jorge, no caso da Sandra não reagir, tem uma solução. Nesta quinta, 5h20 da tarde, é treta de família. Proponho que Bruno volte para a vice-presidência. A presidência ou nada. Tem ultimato. Então nada. Pra todos os lados. Sortilégio. Resumo do capítulo 53, que irá ao ar na quinta-feira, dia 6 de julho. Ulisses propõe a Maura que sequestrem o bebê de Maria José para obrigá-la a fazer o que eles disserem. Em tom de cinismo, Bruno diz a Vitória que com tantos escândalos, a empresa está à beira da falência. E como ele é a única pessoa que tem o nome limpo, deve assumir a presidência para salvá-la. Para contornar a situação no Vitória, propõe a Bruno que ele reassuma a vice-presidência, mas ele não aceita. Vitória desabafa com Felipa e diz que está muito preocupada com Raquel e sua dependência do álcool. Alessandro diz a Maria José que já é hora de voltarem a se casar. Mas ela diz que enquanto seu pai estiver na prisão, não pode pensar em nada. E aí, pessoal, o que vocês acharam do resumo desse capítulo? Comentem aqui abaixo porque eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E mais uma vez, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, de deixarem seu like, seu comentário, ativarem o sininho das notificações porque é muito importante, porque ajuda no crescimento e engajamento do canal. E eu conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça cada vez mais, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!